Olá, hoje estamos fazendo uma saída de praia, estilo um colete, um coletão. As costas eu coloquei 167 pontos. Eu trabalhei dessa forma aqui, selecionadas as agulhas três para a máquina, trabalhando uma em espera. Então, ele forma essa espécie de vazado aqui, muito bonito. É simples de fazer, muito rápido, vai menos lã, menos fio, porque ela fica mais vazada e ainda vai precisar ser passada. A frente aqui, eu estou fazendo menor do que as costas, porque o acabamento todo vai ser em crochê. Ela chega em cima reta e vai ser feito em crochê. Então, não tem decote. Eu preciso fazer ela menor a parte da frente que as costas. Basicamente, é um retângulo em três partes. Uma parte para as costas e uma para cada frente. A parte da cava é reta, não vai ter acabamento feito em máquina, apenas crochê e um leve ombro. Mas, quando fecha, eu preciso que tenha um decote na parte das costas. Uma quantia de pontos suficiente nas costas, para que o decote da frente, os pontos que chegam na frente, não fiquem ali acumulando e incomodando a nuca. Então, a frente foi feita em menos quantia de pontos. Aqui, eu tenho 75 pontos. Nas costas, eu tinha 167. Então, uma quantia já é o suficiente para a nuca, para comportar a nuca. Eu vou fazendo assim. Uma carreira de listadinho, aliás, duas carreiras de listadinho de um fio apenas industrial. Um fio industrial 2, 32, ainda por cima. Ele é mescladinho em bege. E estou trabalhando com a linha principal, a linha Clea. Esse é um novelo de Clea grande, mil metros. A cor dele, 3526. É uma cor muito suave, muito bonita. Só que eu estou trabalhando com ela fora da antena. Porque na antena, a minha máquina resolveu quebrar o fio. Ela está muito seca, essa linha. Então, acaba quebrando ao passar, quebra no final. Isso porque a minha máquina não gosta dessa linha mesmo. Mas, eu preciso trabalhar, porque a cliente trouxe essa novelo de linha. Então, preciso trabalhar para fazer o serviço inteiro. Aqui, eu vou fazer 16 carreiras em cor de rosa, duas carreiras em creme. Aí, forma um desenho que pode tanto ser usado no lado direito, quanto no lado avesso. Ela não decidiu ainda, eu não vou costurar por enquanto. Porque precisa ser passada, ela pode escolher se vai querer no lado avesso, que também é muito bonito. Ou no lado direito. Em volta, todo o acabamento vai ser em crochê. E a parte de baixo vai ter uma abertura ainda, na parte do quadril. Cerca de 20 centímetros aberto, também com crochê. Todo o acabamento vai ser em crochê. Então, é uma peça bem rápida. Rápida de fazer, fácil e se torna barata. Em 16 carreiras, troco pela linha, duas carreiras da linha pina. Poderia ser feito só da linha cor de rosa, mas ela quis um detalhe diferente aqui. Então, eu vou fazendo as duas partes da frente, depois eu mostro a peça pra vocês. Não tem mistério, é só levar o carro. Como dizem muitos por aí, tricô da máquina é tão fácil, é só passar o carro. Pois é, nessa daqui, se confirma, é só passar o carro mesmo. Aqui, em 242 carreiras, eu começo a fazer o elevado do ombro. Como estão selecionadas três pra cima, uma pra baixo, eu chamo seis agulhas pra cima. E aquela que está vaga lá embaixo, eu deixo embaixo também. Carro no suspenso. Chamo um grupinho, mais um grupinho. E agora, eu remalho todas elas. Uma observação aqui, no remalhar, você não pode deixar essa agulha lá embaixo sem ser remalhada. Mas, também, ela não tem ponto, como é que vai remalhar? Da seguinte maneira. Remalho as três que tem ponto, normalmente. Aquela lá embaixo, eu invento um ponto pra ela. Faço uma correntinha no remalhador sozinha. Então, remalhei as três juntas, agora, remalho somente com o fio. Porque, como essa malha vai ser passada, bastante passada, pra esticar bem, pra ficar bem maior, bem folgadona. Se eu remalho todas elas na sequência, não dando essa folga da agulha vaga, ele vai ficar um ombro repuxado em cima. Então, sempre dou uma folga pra aquela agulha lá de baixo. Faço as duas frentes da mesma forma, só invertendo a posição do ombro, é óbvio. E depois, passar. Eu não vou costurar essa peça, porque ainda não decidiu de que lado ela vai querer usar. Só vou deixar a peça pronta e mostro pra vocês as medidas e a quantia de fio que foi. Pra ter uma ideia, pra fazer uma peça assim também, ou uma peça parecida com essa. Ok? Aqui, a peça deu 133 gramos. Sobrou essa quantia pra fazer os acabamentos em crochê. E aqui, a saída de praia. Eu alfinetei no avesso, porque eu gostei mais do ponto no avesso. Mas, se a cliente quiser no lado direito mesmo, também. E os dois lados ficam bonitos. Ela não foi passada ainda. Acabei de tirar da máquina. E alfinetei aqui, mostrando. A cava é uma cava reta. Então, alinhava. Acerta os ombros, costura os ombros. E deixa uma quantia grande pra cava. Ela é uma cava que cai. Então, quanto maior, melhor. Ainda mais pra uma saída de praia. Embaixo também vai ter uma abertura. Então, costura-se somente a parte da cava até onde quer a abertura. A frente, ela é mais estreita do que as costas. Então, ela chega em cima e ainda sobra uma quantia pra nuca. Aqui vai ser todo o acabamento feito em crochê. Então, cavas grandonas, bem pronunciadas. Simples de fazer, fácil de fazer. Com essa formação três, trabalhando uma vaga. Fiz listas de dezesseis em dezesseis carreiras, só porque ela pediu assim. Poderia ser de uma cor só também. Ou várias listas também. Aqui deu a seguinte medida. 70 centímetros de comprimento por 120 centímetros a parte das costas, né? 120 centímetros de busto. Foram colocados 167 pontos para a parte das costas. Se você tem uma peça que queira fazer nesse estilo mais larga do que isso, porque uma saída de praia precisa ser bem larga, bem grandona, bem folgada, pra não colar no corpo. Uma opção pra ter pontos na máquina, ao invés de já selecionar na máquina, faz a malha lisa. E antes de remalhar pra ombros, remalhar para o acabamento em cima, pra terminar a peça, você solta o ponto. Aqui eu fiz a mesma quantia que foi na frente, que foi colocado na frente. Vamos ver quantos centímetros ela rende depois de baixado o ponto. Ela rende mais, mas ela rende mais pontos do que sendo feita já selecionada de baixo. Ela fica mais vazada em função desse espaço maior aqui. Eu vou soltar três, eu vou soltar uma agulha a cada três e já meço. Então, desmanchei os pontos todos até embaixo. Como ele foi enrolado, não tem acabamento embaixo, ele não desmanchou. Agora, aqui vai precisar fazer algum tipo de acabamento, como um crochê, por exemplo, um bico de crochê, alguma coisa assim. Ou passá-la bem pra que ela fique dessa forma aqui. Não vai desmanchar no sentido contrário. Medi a frente, deu 25 centímetros sem passar ainda. Eu não passei a peça ainda, deu 25 centímetros. Essa parte que foi feita do mesmo tamanho que aquela, mesma quantia de pontos. Só de olhar assim, já dá pra ver que foi bem maior a quantia em centímetros. Isso aqui deu 42 centímetros sem passar. Então, quando você tem um modelo desse tipo e quer um tamanho maior, mais largo, esse desmanchar o ponto é bem mais proveitoso. Você não precisa pôr muitos pontos na máquina pra trabalhar, porque ele, soltando lá em cima, ele cede bastante em largura. Só que, olha a diferença do vazado. Esse vazado é o que nós demos com a agulha vaga. E aqui, o vazado com o ponto caído, o ponto que a gente desmanchou. Ele fica bem maior. Então, dependendo do que você queira, ou uma madeira de fazer, ou outra também. Nossa peça pra hoje, uma saída de praia, simples, feita com linha de verão, linha Clé de verão. Fácil de fazer, feita somente em máquina, rapidíssima. Pesou pouco, então, ela compensa fazer. Se você quer um comprimento maior que esse, é melhor comprar um novelo grande e mais um pequeno. Existem novelos pequenos, com a metade da metragem. Desde que seja a mesma partida, por exemplo, dá pra fazer uma peça mais comprida. Certo? Nossa peça pra hoje, então, é essa saída de praia. Bom trabalho!